Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com fusa querendo me dar Aica, lica, quer dar pois amiguinho da boca 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 E DJ Pedrinho da ZL, solta, solta, putaria, putaria, putaria Esse é o DGF7 Só solta com a furada Eita, a metade é dos baile Só mandelão O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Vulcando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com fusa querendo me dar Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca 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 Ai, cana, liga, quer dar pois ali te dá pouca E o DJ Pedrinho das EL só toca, solta a putaria, putaria, putaria Esse é o DJ F7 Só toca a furada Eita, vamos entrar nos baile, sou mandelão Amém